Olá galera do Youtube que eu vou te ver aqui, hoje estou gravando um vídeo de Stokinage para Dandara Fala aí Dandara Oi gente, tudo bom? Hoje a gente está jogando Stokinage E eu sou a Kikita com esse negócio aqui E eu sou o que tem espada, ela que tem arma É, ele é o que tem espada Porque eu vou gravando embaixo da máquina, aí ele vem Vamos lá Eu tenho um gatinho, mas eu não sei, vai ser gatinho, ou ele serve Ele ajuda sim, é só um pouco Porque ele não me ajuda Ah lá, isso vai ter baú, eu vou lá Eu quero uma caixa Vê o que tem aí dentro Uau, o que é isso pra montar Aqui embaixo tem o que? Não, pode montar Dandara Ai, eu quero esse bichinho Depois, a gente não tem dinheiro Não, mas eu quero esse bichinho Só vamos lá Eu quero que consegui esse bichinho Aqui tem o que tem dinheiro Não, mas eu tenho dinheiro Não, não tem dinheiro Não, não tem dinheiro Tem que dinheiro? Não, não, cara Tem que dinheiro? Só nós Onde é, Dandara? Onde é, Dandara? Onde é? Já foi, Dandara, eu já peguei Dandara, desculpa aí Mais, 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 mais. Esse ou esse? Caralhante! Tá fazendo uma coisa aí, não é? Pode ir atrás? Tá fazendo uma coisa. Tá fazendo uma coisa, né? C'est de Koura. Tá fazendo uma coisa. C'est de Koura, Tô. Tô! 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 Tiago, você compra uma coisa mais importante do que eu Agora eu peguei Eu vi, eu estou pegando um vídeo Vamos lá Ah, eu acho que chega no final Eu estou com duas Duas, o que? Duas, um pouquinho Sério? Vamos vir aqui para baixo Vou pegar alguma coisa Será que ele é aquele animal? Ah Que isso? Sim Vamos nos ajudar Não cara, não tinha mais nada Eu vi Só tinha batalha Gente, eu vi que a batalha tinha começado O cara eu estou preso Não, o cara eu estou preso Não, o cara eu estou preso Me ajuda Eu já estou rindo Eu já estou rindo Galera, eu posso vir aqui até eu se soltar daqui Ih galera, o vídeo já estava pausado Já troquei O vídeo já estava ainda pausado Eu não esqueci de esforçar Desculpa ai Eu já tô rindo Do naruco Pera Não cara, eu não esqueci o primeiro Tia 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 Eu estou bem fechando Eu tenho que esperar Eu vou Zael Você não vai ficar bravo? Aí eu vou, olha Tem como usar cujo aqui Só que eu não vou usar Vira a traga, vira, vira Vira a traga Pé 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 Pousa aí Pé 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 Pega 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 Galera, eu vou apagar o vídeo Pra o dedo entrar Pega Vou apagar o vídeo por aqui mesmo Galera, apagar o vídeo por aqui Eu não vou achar A gente ajuda